Aplausos 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 Pezzi, que não tenho mais Falando que eu sinto com você Agora sim, viverá com você Partirá Su navi per mare, che io lo so Não, não, não existam mais Com te, eu nem li viverá Com te partirá Su navi per mare, che io lo so Não, não, não existam mais Com te, eu nem li viverá Com te partirá 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 Com te partirá